Bom dia, bom dia, porque aqui é dia, né? Eu gosto de falar, quando é tarde é tarde, quando é noite é noite, mas geralmente eu gravo durante o dia mesmo, né? Hoje eu vim aqui rapidinho, eu tomei a sumida do canal, um pouco ausente Muita coisa pra fazer, passei um tempo sem internet Na verdade, ainda estou sem internet, porque o vídeo vai ser bem rapidinho Mas eu estou devendo dois vídeos, né? Que eu fiz divulgação por foto, mas eu não fiz por vídeo Que são duas parcerias que chegaram aqui no canal Que são os olhos adesivos de Fabi Lins E o baú de apliques de rocedrais, tá? E aí eu vou fazer, nesse vídeo, eu vou fazer as duas coisas, tá certo? Vou estar apresentando os olhos adesivos de Fabi Lins Que eu estou fazendo a divulgação por foto, né? Sempre que eu estou usando Mas eu precisava mostrar pra vocês também Né? Algumas cartelas realmente já vão estar usadas Né? Os olhos estão Deixa eu botar assim, pra que vocês vejam melhor Gente, a qualidade Impecável, tá? Aderência Maravilhosa Vocês não vão se arrepender Os olhos estão muito, muito, muito bem feitos Mesmo Fabi está de parabéns Esse daqui é da referência 3275 Pra bolas de 30 e 35 Né? Tem esse também Que é da referência 4046 Vocês não tem noção desses olhinhos Ficam lindos E as cores são bem vivas, pessoal Vocês vão amar Amar de verdade Tem esse daqui, ó Do poderoso chefinho Né? Esse é pra bolinha de 30 e 35 Também Ai, pessoal, não tirei Esses daqui, eles são maravilhosos Ficam bem expressivos na peça, gente Quem tiver oportunidade Compra os olhinhos de Fabi É... Vai ter... Fabi já tá preparando Providenciando o site dela Esse é igual Fabi tá providenciando o site dela Esse daqui também, ó Já usei alguns Né? Então, em breve Nós vamos estar divulgando Tanto aqui no canal Quanto nas redes sociais O site de Fabi Pra vocês comprarem Diretamente os olhinhos, tá? Tem esse daqui, ó Que é do Mickey Esse é pra bolinha de 20 e 25 Também tá muito legal São bem brilhosos A aderência dele é perfeita Esses daqui já são um pouco maior Que é pra bolinha de 40 e 45 Fica lindo pra fazer vaquinha Pra fazer bichinhos Fica muito bom esses olhos Vocês vão encontrar Celular Pra fazer topo de bolo Vocês vão encontrar Esses olhos Do Pato Donald Também Que estão maravilhosos É uma ajuda Enorme Gente, procura aí Na cidade de vocês Onde vende os olhos Adesivos da Fabi Lins Pessoal do Rio de Janeiro Vai ficar O Instagram de Fabi Vai ficar aqui Pra vocês acompanharem Onde ela está deixando Os olhos dela Futuramente Em breve Vamos ter novidade aí Com o site de Fabi Que vocês vão poder Comprar olhos Diretamente com ela Faz tempo que eu não apareço Pra quem me viu Com os cabelos compridos Dei uma cortada Dei uma repaginada Vou começar A minha transição capilar Chega de chapinha Chega de escova E aí eu vou estar Ficando ao natural Tá bom? Obrigada Desculpa a ausência Mas eu prometo Que eu vou dar um jeito Aqui pra ficar Mais pertinho de vocês Tá? Se inscrevam no canal Comentem Deixem o comentário Eu adoro Ler o comentário De vocês Tô louca Pra voltar com minhas lives Também Pra ter esse contato Maior com vocês Então Vou ficando por aqui Mostrando os recebidos Da parceria de Fabi Lins Com os olhos adazinhos Maravilhosos Fiquem com Deus Obrigado pela companhia Eu volto em breve